Bom, gente, eu fico me perguntando para que serve a Secretaria de Integridade do município do Rio de Janeiro. Primeiro, é nomeado Fantasmas da Prefeitura, nomeados pelo próprio Caleiro, que é o secretário de Integridade. Nomeado Cunhado, na Prefeitura, que também não pode por conta das regras de nepotismo. Também foi nomeado pelo próprio Caleiro, em outra secretaria, é bem verdade, mas ele que nomeou. Um bilhão e meio que foi dado de contrato à OS Viva Rio, que comprometia o próprio decreto do prefeito Eduardo Paes. O próprio decreto era contrariado. E nada foi dito pela Secretaria de Integridade. Parte desses contratos foram revertidos na Justiça. A Justiça teve que entrar, porque a Secretaria não tomou providência nenhuma. Aliás, eu queria aproveitar aqui em C, já que nós estamos falando de saúde, porque essa OS Viva Rio, ela não consegue completar os quadros. Está faltando médico em várias clínicas da família. E o Fachel, apresentador do Bom Dia Rio, que todo dia entrevista o Daniel Sorães aplicando vacina, todo dia lá, parabeniza o Daniel Sorães, poderia aproveitar o ensejo e perguntar para ele quando é que ele vai completar esse quadro de médico, já que ele tomou a decisão de tirar uma empresa pública e botar uma OS, toda ela enrolada com o município, para prestar serviço novamente. Então, deveria cobrar isso do secretário Daniel Sorães. Enfim, é uma boa ideia que acabou se perdendo, né? Acabou se dando em nada. Não é mais uma boa ideia que fica pelo caminho. E aí Amém.